Como é que tá? E aqui é o Ciro do canal CJ PortoTec e hoje eu vim contar pra vocês aqui uma história que é o seguinte, esse vídeo aqui ele não é pra quem já tem Xiaomi. É mesmo? É? Não é pra quem já tem, já conhece, já faz... Esse vídeo é das coisas que você precisa saber pra comprar um Xiaomi. Olha que interessante isso aí. Olha só. Então, quem não é inscrito, já vai descendo e inscrevendo no canal. E quem já é inscrito, já sabe o procedimento. Comenta, dá o like, compartilha, faz esse processinho aí, ativa o sininho das notificações importantes aí pra você receber os vídeos aqui do canal. Beleza? Então, vamos embora para o vídeo e essa é a vinheta de hoje. Bom, gente. Então, é isso aí. É as 10 coisas que você precisa saber antes de comprar um Xiaomi, tá? Então, bora. Primeira coisa, nem todos os Xiaomi são ótimos. Olha que coisa interessante isso aí. Nem todos os Xiaomi são ótimos, tá? Às vezes, as pessoas têm aquele pensamento na cabeça que o celular chinês é surpreendente. Ele é muito melhor que os outros. Ele é a coisa mais maravilhosa do planeta Terra. Só que nem sempre é assim. Pode parecer um choque isso que eu vou falar com vocês agora, tá? Mas achar uma empresa igual a qualquer outra também faz celular bosta. E eu vou te explicar alguns exemplos disso aí. Redmi Go, tá certo? Tá de entrada, se ele é de entrada. É, mas é meio merdinha. Redmi Go, Redmi 6A, Redmi 5A, Redmi Mi Play. São celulares da Xiaomi que não tiveram uma aceitação muito boa no mercado. E aí que vem aquele porém. Todo mundo fala, ah, o Xiaomi é muito bom. O celular da Xiaomi é tudo bom. Pode comprar sem medo de ser feliz. Sim, mas você tem que ver o que você quer com o celular. Eu conheço gente que comprou o Redmi 6A, que estava meio sem grana, mas não adaptou com a memória interna dele, que é 16, diga só. E tem memória interna de 32, mas não se adaptou com a memória de 16. E achou ruim o telefone e começou a criticar a marca. A mesma coisa que acontece com o Samsung, que está no vídeo aqui, que eu vou deixar no card, que eu falei. Beleza? Segunda coisa, tem que configurar a Mi Cloud. Por favor, gente. Eu vi vídeo aí no YouTube falando, o cara falando, ah, não, não configura a Mi Cloud não, porque senão vai dar ruim. Velho, presta atenção numa coisa. Configura a Mi Cloud. Você tem sua conta do Google? Tem? Então, beleza. Usa a mesma conta, a mesma senha que você usa para tudo. Sem erro. E eu também tenho vídeo aqui no canal ensinando como você pode... Eu não entendi o que ele falou. Como você pode trocar a senha da sua Mi Cloud pelo PC, tá? Vai estar no card também, dá uma olhada aí. Por que a conta Mi Cloud é importante? Para a segurança do celular e para você fazer, aproveitar todas as belezas que a Mi UI tem. Temas, papéis de parede, personalização, backup, tudo você precisa da conta da Mi Cloud. E é aquele negócio, cara, você rastece o seu telefone, você, sabe? Você toma conta do seu smartphone, vai ser só você que vai mexer. Então, configurar a Mi Cloud é muito importante. Terceira coisa, aproveite as atualizações. Olha, a Xiaomi, ela é meio devagar para atualizar a versão de Android. Mas, contra a partida, a Mi UI atualiza constantemente. Mesmo aqui no Redmi Note 6 Pro, que não tem mais atualização beta, que a atualização beta geralmente não é semanal, ele atualiza todo mês a Mi UI, que é o sistema da Xiaomi. Que é um sistema completamente diferente. Ele é mudado do Android desde o kernel, desde a raiz. Então, ele atualiza. E, cada vez mais, vem melhoria, vem tudo, sem precisar atualizar a versão de Android. Então, aproveitar as atualizações da Xiaomi é muito importante, sim. Quarto lugar, não é o que parece. Como assim não é o que parece? Quando você pega um Xiaomi, você vê ele lindo, maravilhoso. Você pensa assim, caralho, isso aqui vai dar cabo do meu S9. Não é assim, não. A Xiaomi, é igual eu falei, ela tem celular de entrada, celular de entrada mesmo, celular de entrada intermediário, celular intermediário, intermediário, prêmio, top de linha. Igual qualquer outra empresa. Todo mundo que pega a Xiaomi de primeira, está rolando furduce, aqui onde eu moro, que todo mundo está comprando Xiaomi, está vendendo muito aqui um Redmi Note 7. Mas o Redmi Note 7 Xiaomi, você não vai sim, muito bom. Mas tem gente, como eu disse, que está comprando o 6A, esperando ele fazer as mesmas coisas que o Redmi Note 7 fares. E aí, meu amigo, não vai? Então, mesmo que você tenha um pouco de grana, eu não estou dizendo para você não comprar um Xiaomi. Mas, pesquise o que você quer. É a mesma história de você comprar um Motorola, comprar um Samsung, comprar um LG. Você vai buscar o que você precisa para poder comprar um celular. Entendido? É isso aí. Quinta coisa. A Xiaomi ainda não tem assistência técnica autorizada no país. É um ponto muito importante. A Xiaomi, que eu saiba, se vocês sabem, coloquem nos comentários aí. Mas a Xiaomi ainda não tem assistência técnica oficial autorizada no país. Mas é isso que é questão de tempo. E hoje em dia, assistência técnica pouco importa, do meu ponto de vista. O João da Esquina, com o meu celular. Mercado Livre, tem todas as peças para você comprar. Então, eu mesmo conheço aqui no Pará, os três que fazem manutenção. E fazem manutenção bem feita. Então, assistência técnica é questão de luxo. Assim, é o meu ponto de vista. Mas, é bom se orientar a que não tem assistência técnica no Brasil. Sexto lugar, são aparelhos acessíveis e com bom custo-benefício. E isso é fato, gente. Isso é fato. O mesmo preço que você paga no J1 Minim, você paga no Redmi 6A. Ah, sim. Você falou que o Redmi 6A é ruim. Não é que ele é ruim. Ele é de entrada. O que eu queria dizer lá atrás, é que você tem que se atentar para o que você quer. O Redmi. O preço que você paga no J1 Minim, você paga no Redmi 6A. Que é 397 mil vezes mais celular que o J1 Minim. O J1 Minim é uma calculadora que faz ligação. Até a bateria é igual. Então, gente. É isso. Você tem que entender que são custo-benefício. Sim, são. São muito custo-benefício. Você quer um exemplo? O meu Redmi Note 6 Pro, ele tem a mesma configuração do Moto G7 Plus. Processadores, né? Drag 636. Se eu não me engano, é a Adreno 605. Não sei. Eu não sei. Mais ou menos aí. A memória interna, a memória, ela é a mesma coisa. Eu não vou dizer em câmeras, porque a Motorola tem os sensores dela, a Xiaomi tem os sensores dela, que são de outras empresas, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, então é isso. É custo-benefício. O Redmi Note 6 Pro, você acha que é de R$ 890,00 no contrato. O Moto G7 Plus caiu de preço. Agora ele só custa R$ 1.700,00. Entendido? Beleza. Sete. Os intermediários não têm câmeras boas. Os intermediários têm câmeras boas, não espetaculares. Se você sai com um J7 e passa para um Redmi Note 7, você vai notar a diferença da câmera. Que o Redmi Note 7 é uma câmera muito boa e o J7 tem uma câmera boa também, só que a lista vai perceber algumas funções, modo retrato, modo isso, modo aquilo e tal. Se você pega o Redmi Note 4X e pega o meu Redmi Note 6 Pro, você percebe uma diferença estrondosa na câmera. A diferença da câmera é uma coisa visível. só que se você pega um top de linha, você pega um S9, um S8 e bota perto do meu aqui, porque minha sobrinha veio aí um dia desse com um iPhone 8 Plus, foi tirar foto, pus minha câmera do lado do iPhone 8, meu Deus, minha vontade era de chorar. O meu celular ficou longe, mas é longe, é longe, tipo São Paulo de Belo Horizonte, assim, para a qualidade da câmera do iPhone 8 Plus. Verdade, seja tido, a câmera dele é meu nível profissional, cara, que tem aquilo. Então você tem que entender que ele tem câmeras boas, mas não são espetaculares, tá? São acessíveis, eu gosto. Então, esse vídeo está sendo gravado com a câmera frontal do meu Redmi Note 6 Pro. Então, é bom se atentar a isso também, se você quer a câmera espetacular, vai para o top de linha, né? Verdade seja dita. Então, é isso aí. São personalizáveis, cara, você muda o seu Xiaomi inteiro, se você quiser. Sem root, sem fazer gambiarra, sem nada, nada. Instala, coloca a sua conta minha, instala os temas, tudo gratuito. Você muda tudo, fora as outras, os outros recursos matadores da Xiaomi, eu vou fazer um vídeo sobre isso aí, os recursos matadores da Xiaomi, que, velho, eu testo muita custom 1, eu testo muita custom 1, é muita custom 1 que eu testo e tal, vocês veem os vídeos aí. Eu não fico 24 horas com a custom 1, para mim ficar muito tempo com a custom 1, tem que gostar demais. Eu fico o tempo para me testar bateria, desemprego e essas coisas, depois eu tiro e volto para meu UI. Por quê? A MIUI tem uns recursos que te deixam mal acostumado, certo? Clonar de aplicativos, essas coisas, te deixam mal acostumado, então esses recursos não me deixam sair da MIUI. Toda vez que eu cogito trocar de smartphone, eu vou procurar primeiro um Xiaomi antes de qualquer outro. outro. Eu, agora, virei um Xiaomi. Eu não sei, eu não consigo usar outro smartphone. Talvez conseguiria usar um OnePlus, né? É... Nem vou tocar na sua querida. É tão triste não poder comprar um OnePlus, cara. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, certo? Então vamos lá. Nove. A versão do Android, a versão do Android pouco importa. Para quem tem Xiaomi, vocês sabem muito bem. A versão do Android pouco importa. Lógico, quando vem o Android 9, vem os outros recursos, tipo tema escuro, bem-estar digital e tal. São recursos bacanas e são bem úteis. Inclusive, alocados ao Xiaomi, né? A MIUI. Ficaram recursos muito úteis e muito... Então, um benefício bacana para o usuário. Use Xperience bem legal. Mas, você tem a MIUI 10 rodando no Android 6, no Android 7, no Android 8 e no Android 9. Tem celular que não vai passar para o Android 8 e vai receber a MIUI 11. Isso, na MIUI, é muito bacana. É de vangloriar. E se vocês concordam comigo, meu amigo, coloca nos comentários aí. Isso é interessante, cara. Tem funções incríveis, mas deve ser tratado com cuidado. Velho, o celular da Xiaomi, ele... O celular da Xiaomi, ele tem que ser tratado com muito cuidado. Ah, Silvio, mas como assim? Ele vai dar problema e tal? Não é que ele vai dar problema. Só que, o que que acontece? Qualquer brick... Se você, pessoal, você tem uma ideia. Você vai comprar o celular da Xiaomi. Eu vou colocar essas coisas aqui nesse último, que são as mais importantes. Você vai comprar o celular da Xiaomi. Se atente a comprar a versão global. Tá? Se atente a comprar a versão global. Por quê? Se você comprar uma versão chinesa, ótimo, legal. Você vai comprar uma versão chinesa ali. Vamos usar o celular? Vamos usar o celular. Mas ele não vem com Play Store. Ele só vem em inglês e chinês. Você vai bater a cabeça. Tá aí. Vai ter que fazer um test point para poder pôr o celular na ROM. ou usar o Mitols, que você também consegue instalar um global pelo Mitols. Só que o Mitols é um probleminha muito sutil na instalação de um pó e o risco de dar um hard brick. Se você tem um Redmi, você arranca atrás. Um Redmi do 6 para trás. A linha 6 para trás. Você arranca a parte traseira dela ali, sem lag, sem nada. Sem parafuso, sem coisa nenhuma. Faz um test point e aí funciona. Só que a linha Redmi Note 7. A linha Redmi 7 para frente é tudo tampa colada. Então não é qualquer um que tira mais. E aí já vem. Tem que levar na estação de aquecimento, aquecer, tirar, mexer, colar. E aí dá aquela merda. Se não colar direito, vai começar a soltar e vai virar aquele inferno. Então, se você tem as manhas de comprar, eu quero colocar a Gcam, eu quero fazer um root. Beleza? Pode até fazer. Mas, cuidado. Cuidado. Principalmente com a versão do MIUI. Com a versão do seu dispositivo. Nomenclatura do dispositivo. Eu estou vendo demais colocar o celular hard brick porque não confere a nomenclatura do dispositivo. para instalar TWRP, para instalar ROM. Tem que prestar atenção nisso tudo. O meu vídeo está aqui em cima aqui. Que é muito interessante. Assiste esse vídeo aqui também, tá? Então deve ser tratado com cuidado. Agora, se você é um usuário que simplesmente vai usando. Ah, WhatsApp, Facebook, uma camerazinha aqui. Deu papá. Beleza? Não te dá problema não. Mas você não pode se aventurar. Antes de fazer qualquer atualização. Que não seja oficial. Não seja via OTA, tá? Antes de fazer qualquer atualização. Antes de fazer qualquer coisa. Pesquise. Pesquise. Me pergunte. Ou pergunte para outras pessoas também que vocês conhecem. E bola para frente. Porque as coisas não são tão simples assim em celulares da Xiaomi como são para os outros. Às vezes você tem uma atualização. Vem via OTA, tá? Muito aconteceu com o Mi A1. O Mi A1 deu muito isso. Eu até tenho um vídeo no canal aqui mais antigo. Nem vou colocar no card. Não preciso dar uma pesquisada aí. Dos books do Mi A1. O Mi A1 atualizou para o Android 8.1 na época. E deu um hard break. Eu tive que fazer um test point nele. Instalar a versão 8.0. Nua e crua. E deixar ele fazer a atualização. Sem nenhum aplicativo instalado. Só com o sistema. Aí ele funcionou legal. Mas é isso aí. Não precisa ter medo. Esse último aí eu sei que dá um pouquinho de medo. Não precisa ter medo. Se você for um usuário que não quer fazer muita coisa. Não quer ficar engraçando aí. Igual eu faço aí. Já fudinho com o celular e a outro. Você pode usar o seu celular Xiaomi. Assim como você usa o seu Samsung, seu Motorola. Qualquer um que não vai dar problema. 90% dos problemas dados com o celular da Xiaomi. Foi alguma atualização não feita. A pessoa foi fazer alguma coisa. Que não sabia fazer. E acabou fazendo. Beleza? Então é isso aí. Você ficou um vídeozinho meio longo. Mas é interessante você assistir. Se gostou do like. Inscreva o canal se não é inscrito. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau.